Bicicleta é diversão, é vento no rosto, é curtir os amigos, dar risada. Você vai encontrar amigos por onde você andar com a bicicleta, até quem não pedala vai te achar legal porque você está numa bicicleta. Quando eu comecei na fotografia, eu vim realmente carregado pela bicicleta, pois foi um grande amigo meu do pedal, que é fotógrafo. Sempre ficou no meu pé, falando que eu tinha jeito, tinha o olhar da fotografia, bom para a fotografia. Eu falei, ah, vou dar uma chance, fazer um curso, só que não tem jeito, duas paixões, a bike parece que carrega a minha câmera para os caminhos certos. Muitas vezes eu estou fotografando em cima da minha bicicleta. É uma ferramenta que eu consigo explorar a fotografia de uma forma maior. E nesse pacote de ciclismo, fotografia, tem a estrada dos Romeiros, que mora no meu coração. Romeiros é minha grande escola, é onde eu pratiquei mais fotografia na minha vida. Se aquele fosse meu único escritório, eu já estaria muito feliz. Mas os escritórios estão aí pelo mundo, a Romeiros não tem ciúme. Eu vou e volto e ela está sempre de braços abertos. A Creel faz uma diferença tremenda nessa modalidade fotógrafo-ciclista. Eu otimizo o meu trabalho, porque eu vou chegar com muito mais fôlego na próxima foto. Se eu estou com a bicicleta normal, ok, eu vou conseguir passar aquele grupo. Mas eu vou chegar lá esbaforido, com essa bicicleta eu consigo chegar em melhores condições para fazer o meu trabalho. E ainda consigo fazer muito mais vezes, porque as pernas agradecem a ajuda e parceria que elas oferecem. Então, é um mundo que realmente veio para ficar. E vai ajudar muita gente a pedalar mais e por mais tempo.